Receita de mousse de jambo barra sorvete. Precisa de 1 litro de leite, 2 leites condensados, 1 suquezinho de morango e muito jambo, muito jambo mesmo. Lava o jambo, bastante, bem lavadinho, né? Corta o jambo bem cortadinho, pessoal, aí. Bota no liquidificador todo o jambo que você cortou. Isso aí. Bota o leite líquido. Pode despejar o leite aí todinho. As duas caixinhas de leite condensado e são metade as que seca. Bota na geladeira, congelador, hein? Até ficar cremoso. Tcharam! Tá pronto. Pronto, vamos comer. E o que eu vou fazer com a cimenta? Vou plantar, né? Vai que nasce um pé. Tcharam!